Oi amigos, estou de volta a mais um vídeo para o canal e o desafio de hoje é copo, copinho e copão copo, copinho e copão E para eu participar desse desafio, eu convido vocês Emily Santos Olha lá Emily Emily Cordeiro Murilo O desafio é copo, copinho e copão, tá bom? Vamos começar com a primeira rodada Primeira rodada é nescauzinho, leite ou achocolatado 2 a 1 Primeira rodada é nescauzinho Segunda rodada, pegue papel Vamos lá Belinda Ela ia abrir você para a câmera Murilo é o primeiro que copão E a Emily Santos Copa e a Emily Copinho. Vamos lá. Então pega o seu. Tá fácil, Murilo, é essa? Olha, tem um pouquinho rápido. Esse foi fácil? Demais. Não é fácil, né? Não gosto? É um bebelete pra ela. Tá sendo difícil, gente. Nossa. Tem tolerância lactônica. Tem tolerância lactônica? Eu não gosto. Meu Deus. Primeiro desafio dela foi difícil. É um bebelete. Tá bom? Tá bom, né? Primeira rodada. A segunda rodada é água com limão sem açúcar. Vamos lá, meninas. Quem não gosta de água com limão? Quem não gosta de água com limão? Melhor que água de coco. Mas eu gosto de água com limão. Eu gosto de água. Isso é uma delícia. Um copão desse sem açúcar. Vamos lá. Quem vai primeiro? Vai. Dois. Um. É. Murilo. Pode pegar. Tem um suggestivo. Tem um pedaço. Ah não. Ele tá todo mundoando. Corpo. Morilo, copo. Em Margitaco. Copinho. Tem que beber bem. Tá todo mundo assume. Tem um pedaço. Tem um pedaço. Tem um pedaço. No primeiro, ela não gostava de leite, né? E no segundo, ela pegou o cocô e ela não pegou. Coitada! Fale alguma coisa, Elie. Não, tô com sorte. É estranho, não é tão bom. Mas é bicanha pra nascer, pensa que é bicanha pra nascer. Pronto. Ae, segunda rodada. Foi fácil. Terceira rodada, água com açúcar. E aí, quem vai ser o primeiro? O meu filho é o último. Aí, agora, gente. Ai, nossa, o copinho! Copão! Você tava com sorte, Elie. Olha lá, gente. Ele morreu. Tá gostoso. Já é, Elie? Foi bom, Elie? Nossa, quase morreu. Olha o risco, tá de burrada. Nossa, vocês foram muito rápidos. Tem que ser uma coisa mais difícil na última rodada. É. Vamos lá, a última, a quarta e última rodada. O próximo desafio é quentão. Mas olha, gente, ó. Sem álcool, tá? Sem álcool pra meninas menores de idade. Só que eu tenho uma surpresinha do quentão pra vocês. Depois de vocês tirarem o copinho e o copão, eu conto o copinho deles. Vai, vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Bebeza. Bebeza. Vocês venham. Não é nada, eu não venho, né, gente? Adivinhou? Adivinhou? Quem tá no salo? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É o quê? Quentão? Quentão é gostoso, mas sem sal. Tem canela ali. Isso, tem canela. Vai, Murilo, você nem experimentou. Não conseguiu? Gente, o Murilo nem experimentou. Não conseguiu? Não conseguiu? Não conseguiu? Aê! Olha lá! Nossa, é bacana! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. E aí, gente? Vocês acharam o desafio? Tá passando mal? Não. Ainda bem. Ação foi o primeiro desafio. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal.